Um dos compostos extremamente empregados como catalisadores são os compostos de coordenação. Então vamos lembrar um pouquinho o que é o composto de coordenação, para que vocês entendam como seria o processo de catálise utilizando um composto de coordenação. Então nós temos aqui, um composto de coordenação, ele tem um metal que atua como um ácido de Lewis. O que é um ácido de Lewis? É uma espécie química que recebe pares de elétrons. E nós temos o que nós chamamos de ligante, que é o que atua como uma base de Lewis. O que é uma base de Lewis? É uma espécie química capaz de doar pares de elétrons. Então esse metal, esses metais do bloco D, são metais que apresentam um raio relativamente pequeno e uma quantidade de prótons grande no núcleo. Então o que isso significa? Que esses metais apresentam uma alta carga nuclear efetiva e essa elevada carga nuclear efetiva faz com que eles atraiam espécies químicas que tenham pares de elétrons livres. Ok? Então aqui eu estou representando a molécula de água, tá? Essa molécula de água na presença de um cátion metálico, ela é fortemente atraída por esse cátion metálico, formando o que nós chamamos de ligação coordenada, tá bom? Muitas vezes, pessoal, essa ligação, ela é tão forte, ok? Que ela ocasiona um processo que nós chamamos de polarização do ligante, é um deslocamento. Então muitas vezes o metal, ele atrai tão fortemente, aquilo eu representei pela água, mas é lógico que poderia ser outro ligante. Para ser um ligante, precisa ter pares de elétrons livres. Então muitas vezes esse metal, ele atrai tão fortemente esse ligante, que muitas vezes a ligação com a outra espécie, né, aqui no caso do hidrogênio, ela é rompida. E com isso, nós temos a acidificação do meio. Então essa ligação, o metal atrai tão fortemente essa molécula de água, que o que pode acontecer é que à medida que essa ligação começa a se formar, o hidrogênio da molécula de água é expelido. E isso vai fazer com que você aumente a acidez do meio, ok? Por conta da liberação desses íons H+. É lógico que isso depende, né, para que realmente tenha a liberação desse H+, desse íon H+, na forma de um cátion, né, para que a acidez do meio realmente seja aumentada, isso ocorre com qual tendência? Quanto maior for a carga do metal e menor o raio. Porque quanto menor o raio, menor a distância, ok, entre o núcleo e o ligante. E quanto maior essa carga positiva, maior vai ser a força de atração. Então geralmente cátions com muitos prótons e raios pequenos, tendem a ocorrer esse fenômeno de acidificação do meio com muito mais intensidade. Então esse é um ponto aqui bastante interessante, tá, de vocês estarem observando. Então o objetivo agora é que a gente entenda o quê? Quais são as alterações que um composto de coordenação, por exemplo, ele pode causar no meio e o que que isso pode contribuir para acelerar a velocidade de uma reação. Tá legal? Então aqui eu dei um exemplo de um processo, na realidade, que acontece, tá, quando nós temos um metal em meio a coso. Então vamos imaginar o seguinte, exatamente o que eu havia mostrado no slide anterior. O metal tem uma carga muito forte, um raio pequeno, e ele atrai muito fortemente uma molécula de água. E aí como essa atração é muito forte, começa a ter a liberação do hidrogênio na forma de H+. Mas isso, naquele slide anterior, eu mostrei para vocês uma molécula de água. Mas no meio reacional, nós vamos ter uma infinidade de moléculas de água. Então esse processo começa a acontecer, então essas moléculas vão sendo atraídas, e o que vai acontecer é que uma grande quantidade de íons H+, ou se vocês forem observar, isso está acontecendo em várias etapas. Uma grande quantidade de íons H+, começa a ser liberada para o sistema. Essa rota que eu estou mostrando para vocês, nós chamamos de rota sintética, né, só o gel. Então o que acontece na realidade? Nós temos o que nós chamamos de polinucleação, Então são a formação de pontes que vão levar à formação de agregados maiores. Então os metais vão atraindo várias moléculas, formando esses agregados, tá bom? E uma segunda possibilidade é, se o metal tiver uma carga nuclear muito forte e um raio pequeno, começa a desprotonar as moléculas de água, ou seja, começa a liberar hidrogênio para o meio na forma de H+, a acidez do meio é aumentada, e isso explica a formação de diversos ânions metálicos, ok? Como por exemplo, né, o permanganato, tá, o cromato, que são esses exemplos que eu estou aqui, que eu estou dando aqui para vocês. Então esse cátion metálico entra em meio aquoso, atrai tão fortemente as moléculas de água, e essas moléculas de água começam a desprender hidrogênio na forma de H+, e com isso a gente começa a ter a formação desses ânions apenas com o átomo de oxigênio, porque os hidrogênios vão sendo liberados para o meio, e a consequência é a gente ter uma maior quantidade de íons H+, no meio, que vai tornar o meio com uma maior acidez, ou seja, diminui o pH do meio. Então, até agora, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é, quando eu adiciono um metal do bloco D no meio aquoso, o que ele faz? Quais são as alterações que esse composto gera no sistema? Para que a gente possa entender o mecanismo de catálise, tá? Então, o que eu mostrei até agora para vocês é o comportamento de um metal, ok? O comportamento de um metal, considerando que ele seja um ácido de Lewis. O que é um ácido de Lewis? Uma espécie capaz de receber par de elétrons. Mas nós também sabemos que os metais, eles podem compartilhar par de elétrons com espécies que apresentam orbitais vazios. Como assim? O metal, ele tem elétrons no subnível D. Esse subnível D, normalmente, ele está parcialmente preenchido. Então, existem elétrons no subnível D. Esses elétrons que estão no subnível D, eles podem se acomodar, ok? Em orbitais vazios, na maioria dos casos, em moléculas orgânicas que apresentam insaturação ou na própria molécula de monóxido de carbono que apresenta orbitais aqui, orbitais moleculares pis vazios. E aí nós temos a formação de uma ligação, ok? Do tipo π, então sempre que eu tenho a formação, sempre que eu tenho um metal e uma molécula orgânica, o que pode acontecer? Eu posso ter o compartilhamento de elétrons dessa molécula para orbitais vazios do metal, que seria uma ligação do tipo σ, ok? Conforme vocês estão vendo aqui. Ou eu posso ter a acomodação dos elétrons dos orbitais D do metal em orbitais vazios dessa estrutura orgânica. E aqui já não seria um composto de coordenação. Aqui seria um organo metálico, ok? Então, o organo metálico é quando eu tenho a combinação, a ligação covalente, basicamente, do metal com uma espécie orgânica ou com a molécula de CO. E essas duas possibilidades de ligação são possíveis, ok? Então, quando esse metal tem o comportamento de uma base, ou seja, ele compartilha elétrons, eu tenho, basicamente, a estrutura de um organo metálico. E o organo metálico tem comportamento muito semelhante de compostos orgânicos. São solúveis em solventes orgânicos e já os compostos de coordenação, o metal atua como um ácido gileus. E aí já são sistemas solúveis em meio aquoso, ok? Então, isso aqui é só para a gente lembrar um pouquinho quais são os mecanismos de atuação desses metais para que a gente possa entender um pouquinho o que que isso, o que que esses efeitos vai interferir na velocidade da reação e, consequentemente, tornar a reação mais veloz, facilitar o processo de catálise, tá legal? Então, o que que nós temos aqui? Se vocês observarem, nós temos um forte, digamos assim, efeito quando nós temos um composto de coordenação em relação ao que está na vizinhança dele. O que que significa isso? Quando a gente tem um cátion metálico que apresenta uma elevada carga nuclear, o que que ele faz? Ele atrai espécies que têm pares de elétrons livres. Ele atrai ligantes. E o que que isso significa? Se ele atrai esses ligantes, ele funciona como algo que começa a aproximar as moléculas. Então, uma das grandes contribuições que os compostos de coordenação apresentam no meio reacional é que eles organizam o meio reacional. Por que que eles organizam o meio reacional? Porque eles começam a atrair as moléculas de ligante ao redor desse cátion central, ok? Então, a gente tem uma organização desse sistema, tá? Isso é muito interessante da gente observar. Porque vamos supor, pessoal, aqui nesse exemplo que eu coloquei aqui pra vocês, vamos supor que M está representando um cátion metálico. E as espécies A e B são as duas moléculas que eu quero que reajam entre si, ok? Então, A e B são moléculas que eu quero reagir entre si. E se eu simplesmente jogar essas moléculas num sistema qualquer, quem me garante que elas vão entrar em contato, vão se chocar e a reação vai acontecer? Quem me garante isso? Agora, se eu tenho um cátion metálico, o que esse cátion metálico vai fazer? Ele vai atrair essas moléculas ao redor dele. Quando ele atrai essas moléculas ao redor dele, ele organiza o sistema e ele faz com que essas moléculas entrem em contato. E o fato dessas moléculas entrarem em contato é o que vai acelerar a reação. Então, se vocês observarem aqui, esse metal atraiu tanto o ligante A como o ligante B e fez com que esses ligantes ficarem próximos. E aí, o contato entre esses ligantes ocasionou a formação da espécie AB, por exemplo. E com isso, nós temos uma aceleração da reação. Tá legal? Vamos ver alguns exemplos aqui na prática. Nós temos uma reação aqui de um aminoácido com aldeído, que é catalisada por zinco, ok? Por zinco 2+. E o que nós temos aqui, ó? O zinco 2+, ele tá aqui no centro. Tá legal? Então, aqui, pessoal, nesse grupo, tá? Aqui, nós temos uma estrutura. Então, vocês podem ver, ó. Tem uma dupla O, um nitrogênio. E nessa outra molécula aqui, né? Eu tenho a função amina aqui na pontinha, ó, nessa extremidade. Não sei se vocês... Peraí que o mouse eu acho que não está aparecendo pra vocês, né? Agora sim. Então, ó. Aqui nessa região eu tenho uma dupla O e um átomo de nitrogênio aqui. Tá legal? Isso aqui é uma outra molécula aqui do lado direito, que nós temos o grupo ácido aqui, ok? E temos o grupo amina aqui, NH2. Tá legal? Então, são duas moléculas diferentes. O que o zinco fez? O zinco aproximou as duas moléculas, ok? Como as duas moléculas são ligantes, as duas moléculas têm pares de elétrons livres, né? Então, moléculas que apresentam oxigênio e nitrogênio são espécies, né? Esses átomos são átomos que têm pares de elétrons livres. Então, qual que é a função do zinco? O zinco, ele fez com que essas moléculas... Ele atraiu essas moléculas. Ele organizou essas moléculas e fez com que essas moléculas passassem a ter contato entre si. E aí, essa aproximação do zinco com essas duas estruturas fez com que, né? Uma nova reação aqui se formasse. Então, se vocês observarem aqui, ó... Nós temos a formação dessa ligação C dupla N, que foi ocasionada... Juntando essas moléculas, que foi ocasionada devido à presença do átomo... Do cátion, melhor dizendo, de zinco. Que vai facilitar a formação dessa nova ligação, juntando essas duas estruturas numa estrutura só. Então, essas duas moléculas, né? Nós chamamos isso de uma reação de condensação. O que é uma reação de condensação? Eu tenho duas moléculas. Essas duas moléculas, elas vão se juntar formando uma estrutura só. Pessoal, esse tipo de reação é muito comum em sistemas biológicos. Tá legal? O que seria a reação em sistemas biológicos? As nossas enzimas. As nossas enzimas apresentam uma diversidade de cátions metálicos, que são os responsáveis por catalisar as reações bioquímicas, as reações biológicas que acontecem no nosso organismo. E esses cátions metálicos, eles são... Eles devem ser provenientes da nossa alimentação. Então, a gente vai repondo essas substâncias por meio da nossa alimentação. Então, tem diversas reações biológicas que são processadas por meios de compostos de coordenação. Tá legal? Esse outro exemplo aqui, é por isso que eu falo. Cada situação, ela é uma situação em particular. Então, não existe uma regra geral para que vocês entendam como que um catalisador atua. De certo modo, o catalisador, ele modifica o mecanismo. Ele muda o caminho. Com ele, a reação se processa por um caminho, sem ele por outro. E esse caminho, na presença do catalisador, é um caminho que vai ser muito mais rápido. Tá? Essa é a vantagem. Mas, cada reação é um caso particular. E aí, a gente precisa entender cada uma delas, para que você possa realmente verificar como que o catalisador, ele está atuando dentro dessa reação, tá? Então, aqui, esse exemplo aqui, ele é um exemplo bastante interessante, que é o uso, né, de um cátion metálico, na realidade, como um molde para a estruturação de um material polimérico. Ou seja, o que é um polímero, né? Ele é um material que apresenta diversas unidades que vão se repetindo, né? Ele apresenta uma unidade de repetição dentro dessa estrutura, formando uma macromolécula. Esse polímero, por exemplo, ele foi formado pela combinação da espécie A com a espécie B. E se eu não uso o catalisador, o que acontece? Essas espécies A e B, elas vão se ligar, elas vão se acomodar aleatoriamente e vão formar uma estrutura completamente desorganizada. Ok? Então, ó, se vocês observarem aqui, essa primeira estrutura, que não tem um catalisador, ela está totalmente desorganizada. Quando eu coloco o catalisador, o que o metal faz? Começa a atrair as moléculas que apresentam pares de elétrons livres e ele começa a organizar o sistema. Então, ele está atuando, nesse caso, além de um catalisador, como um molde, né? O que vem do inglês a palavra template. Então, o que é esse template, na realidade? Ele é um molde. Então, não esqueçam que a função desses elementos do bloco D é organizar o sistema e aproximar essas espécies para que a reação aconteça. Então, na presença do cátion metálico, a reação não só vai ser mais rápida, como ela vai ocorrer de um modo organizado. Eu vou ter um caminho desenhado e aí eu vou ter a formação de uma estrutura, ok? Que vai ter muito mais perfeição. No primeiro caso, o material, ele vai ter propriedades variadas, porque sem o catalisador, as ligações ocorrem aleatoriamente. Então, eu fiz uma síntese hoje, amanhã eu faço uma outra síntese e não necessariamente esse material dessas duas sínteses diferentes vão ter as mesmas propriedades. Porque eu fiz isso em meios reacionais diferentes e eu vou ter uma variação das propriedades, porque as moléculas vão se combinar aleatoriamente. Agora, quando eu tenho um molde, um sistema, eu vou organizando e vou direcionando como essa reação acontece. Então, eu vou ter um material, além de fazer isso mais rapidamente, eu vou ter um material muito mais desenhado, com uma estrutura muito mais perfeita, ok? E de modo que se eu repetir essa síntese, eu consiga conservar essas propriedades, manter essas propriedades, tá? Então, acaba sendo muito mais interessante, tá? Aqui vocês podem ver, nesse exemplo, né, essa esfera, ela está representando um cátion metálico e aí nós temos a combinação de várias moléculas que apresentam esse anel aromático e o grupo, né, CAAAN aqui nas extremidades. Então, é no nitrogênio que existem os pares de elétrons livres. E aí, o que acontece na realidade? Esse cátion metálico que está no centro, ele atrai e tem uma alta carga positiva, ele vai atrair essas moléculas pequenas e aí essas moléculas começam a se combinar entre si formando uma estrutura organizada, tá? Então, a organização, os compostos de coordenação, eles não só facilitam como eles deixam o sistema organizado, tá bom? Por conta dessa alta atração, tá? Aqui são algumas etapas que envolvem no processo de catálise por compostos de coordenação, tá legal? Então, basicamente, a primeira etapa, o que nós temos, né? A entrada do substrato na esfera de coordenação, ou seja, eu tenho o metal, ok? Esse metal está no centro e o metal, ele começa a atrair os ligantes, que é o que nós estamos chamando de substrato, né? Então, ele começa a atrair formando a esfera de coordenação. Então, o que é a esfera de coordenação? São as moléculas que vão ficar ao redor desse cátion central, tá bom? E aí nós temos o quê? A ativação do ligante. Então, de certa maneira, esse ligante, ele vai passar um processo de ativação por meio da atração, né? Quando eu falo ativação, ele vai se tornar reativo. Por meio da presença desse centro metálico ou pelo simples contato com o outro reagente, ok? E aí nós vamos ter a saída do produto por meio de processos de substituição ou de eliminação, tá? Esses mecanismos, pessoal, essa parte de catálise são coisas muito recentes. Então, esses mecanismos, eles estão sujeitos a refinamento, a melhoria, né? A mudanças a partir que novas informações vão sendo obtidas, né? E mais detalhadas por meio de experimentos. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês é um modelo. É um modelo que explica como as coisas estão acontecendo, tá? Mas tudo isso, né? A catálise, na realidade, ela é uma área extremamente nova. Então, muita coisa do que eu estou falando aqui para vocês está sendo estudada, está sendo otimizada, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Do mecanismo. Então, a gente tem a entrada desse substrato, tá? Aqui no canal, nós não fizemos nenhuma aula a respeito de mecanismos de reações de compostos de coordenação, tá? Mas esses mecanismos, alguns deles, seguem a substituição nucleofílica de primeira e segunda ordem que nós também estudamos em química orgânica, tá? Que são mecanismos de reações. Então, muitas dessas reações ocorrem pelo mecanismo de substituição de segunda ordem, que é o SN2, tá? Normalmente, os compostos de coordenação com números de coordenação 2 e 4. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Eu tenho o cátion metálico aqui no centro e quando ele entra em contato com o substrato, né? Que seria a molécula reativa, ele passa a se coordenar com esse composto, né? Então, a gente tem um aumento do número de coordenação, tá? Do desse metal, por conta da presença do ligante, tá? Então, o número de coordenação, ele pode ser modificado, tá? E o NOX também, tá bom? E aí nós temos, né, a questão da ativação, tá? Como que ocorre a ativação? O que que seria a ativação? Quando que a reação se inicia? A reação, ela se inicia por meio. Muitas vezes, o metal, ele pode contribuir, trazendo algumas mudanças na propriedade eletrônica, mas o principal efeito, o que que é? O que causa a aceleração da reação? A aproximação dos ligantes. Então, o metal, ele não só organiza o meio, como ele aproxima as moléculas do ligante, e isso vai desencadear o conjunto de reações, tá? Então, existem diversos mecanismos aí, tá? Mecanismos de reação, tanto de substituição como de eliminação, que vai levar a esses processos industriais. Então, a catálise, pessoal, tem um papel, assim, importantíssimo, tá legal? Dentro da indústria, tá bom?